O STJ reafirmou mais uma vez as garantias de impenhorabilidade do bem de família e não autorizou a penhora de um imóvel de um devedor que respondia a um processo referente a reembolso de IPTU de outro imóvel. O imóvel de família é um bem impenhorável. Esse entendimento é claro na Lei nº 8.009, de 1990. Mas a mesma lei traz algumas exceções para essa regra, como em casos de cobrança de impostos, dívidas predial ou territorial, taxas e contribuições. Com base nessas exceções, um homem tentou cobrar uma dívida deixada pelo antigo dono de um terreno que ele adquiriu. A discussão começou quando dois moradores de Campinas, em São Paulo, trocaram os bens entre eles, um lote por uma casa. No contrato estava claro que cada um deveria quitar os débitos pendentes antes da negociação. O problema é que o homem que recebeu o lote descobriu que o bem tinha dívidas de IPTU de quatro anos. Ele pagou os impostos para evitar problemas com o município e cobrou o valor do antigo proprietário. Como o devedor não tinha outros bens, o juiz de primeiro grau aceitou a penhora da casa trocada na negociação. O Tribunal de Justiça de São Paulo também aplicou a exceção de impenhorabilidade do bem de família previsto em lei, por se tratar de uma cobrança de IPTU, que é um imposto. O devedor recorreu ao STJ. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, mudou o entendimento do Tribunal Paulista. O magistrado afirmou que a casa não poderia arcar com a dívida porque o débito precisa ser do próprio imóvel penhorado. Além disso, o imposto já havia sido pago pelo atual proprietário do terreno e agora o reembolso seria pelo descumprimento de cláusula contratual. A dívida de IPTU não era da casa, a dívida do IPTU era do lote. Então, em tese, o que poderia ser penhorado pelo ente público era o lote para quitar a dívida tributária. E segundo, o atual proprietário do lote quitou a dívida e pediu ressarcimento contra o outro. Ou seja, não era mais uma dívida tributária, era uma dívida de natureza civil. Então, a penhora foi totalmente desconstituída por isso, porque a exceção da lei não amparava o direito do autor.